Olá, tudo bem? Feliz 2024, o ano já chegou ao fim, mas nem todos os países comemoram nessa mesma data. Tudo nessa vida tem uma história, tem um recorte histórico que acaba definindo o porquê do porquê do porquê. Eu vou ler essa matéria pra vocês, rapidinho, eu não tinha lido ainda, vou ler agora. Enfim, antes de mais nada, como eu já falei, feliz 2024, feliz ano novo, meu nome é Giovanni Braga, se inscreva, compartilhe. E desejamos o melhor para o nosso povo, que esse ano seja de tranquilidade, né, enfim, tudo isso que nós queremos. Vamos ler aí essa matéria? O que tá aqui, olha, essa matéria que tá aqui, mas vamos ler lá. O ano novo acontece no dia 1º de janeiro, todos nós sabemos, né, que no dia 1º tá todo mundo bêbado, tá todo mundo cansado, desgastado. E corresponde a uma comemoração baseada no calendário gregoriano, olha só, também chamado de cristão ou ocidental. A partir dessa data, que é feriado nacional, tem início um novo calendário anual. A história do ano novo é antiga. Algumas civilizações, a antiguidade, comemorava a passagem de ano em março. Quer dizer, nem todas as civilizações têm o mesmo procedimento. Comemoraram a passagem do ano em março, tendo em conta o fim do inverno e a chegada da primavera. Como aqui no Brasil a gente nunca tem inverno, é tudo muito quente o tempo todo, a gente não teria essa transição. O Império Romano, no Império Romano a população celebrava esse dia em homenagem ao Deus Jano, Deus das mudanças e transições. Foi em 46 a.C. que o imperador Júlio César decretou que nesse dia seria comemorado o ano novo, baseado no calendário juliano. Somente no final do século XVI, essa data foi finalmente oficializada com a adoção do calendário gregoriano pela igreja católica. Assim como o passar do tempo, a data tornou-se um marco e hoje em dia a maioria dos países comemora a chegada do ano novo em 1º de janeiro. Engraçado a força que a igreja católica tem em toda a história da humanidade. O significado do ano novo é esperança, renovação e mudança, é tudo o que nós queremos, não é? É renovação política, renovação econômica, renovação da saúde, da vida, da esperança, das relações, do amor, enfim. Existe muita expectativa por parte das pessoas de que esse momento celebra o abandono do que não precisamos mais com a chegada de algo novo e de muitas realizações. Por esse motivo, diversas pessoas costumam fazer listas do que pretendem iniciar e conquistar nessa nova fase. O Réveillon. Com o ano novo, como o ano novo é comemorado no Brasil? Todos nós sabemos, né? Muitos fogos, essa festa toda, às vezes dá um tiroteio na praia, sai todo mundo correndo, é tiro, porrada, bomba, facada em algumas praias, não é? Infelizmente. Aí todo mundo se beija, uma maior falsidade. Às vezes você já passa a Réveillon com a pessoa que tá querendo te matar. Eu passei a ver um conhecido meu, que ele sempre, eu tava com a caixa térmica linda que eu comprei, enchi de bebida cara, busquei ele em casa, no meu carro ele não contribuiu com nada, ele só comprou um limão, comprou salsa e estragou minha farinha toda pra fazer um pirão horroroso. Minha casa era bem perto, minha casa é bem perto da praia, e eu comprei o salmão, fiz um salmão belíssimo, enfim. Depois nós fomos pra uma outra praia, com a caixa térmica cheia de bebidas caras, ele simplesmente lá, eu bebi um pouco, exagerei, ele simplesmente foi embora, me deixou pra trás, e minha caixa térmica sumiu. Eu nunca esqueci disso dele, eu falo isso pra ele até hoje. Eu ia até passar a virada de ano novo agora, até pensei, falei, vou deixar pra lá. Tá chovendo muito aqui no Espírito Santo. Então vamos lá. A vescoa de ano novo, também chamada de Réveillon, é celebrada no último dia do ano, 31 de dezembro. A palavra refere-se ao verbo francês, reveler, que significa despertar, abordar, reanimar. Então o Réveillon, a palavra Réveillon é francesa, vem do verbo reveler, reveler, eu acho que é assim que se pronuncia, que significa despertar, acordar, reanimar. Então vamos despertar, vamos acordar, vamos animar a nossa vida em 2024. O dia 31 de dezembro não é feriado nacional, e o horário laboral é o mesmo em alguns lugares. Os funcionários são liberados do trabalho mais cedo, no entanto isso vai de acordo com as políticas de cada empresa. A grande comemoração do ano novo acontece nessa noite em diversas partes do mundo. Fogos de artifício enchem os céus e multidões que aglomeram para esperar a chegada do ano novo. O Brasil, o ano novo é um momento muito celebrado, acontecem muitas festas com shows e apresentações, sendo também chamada de festa da virada, ou simplesmente festa do ano novo. Multidões enchem as praias, as praças, as casas para comemorar a passagem do ano. E na chegada do ano novo, os conhecidos se abraçam, tudo maior falsidade, se abraçam, quantos minutos, seis minutos de vídeo. Aí todo mundo se abraça, são beijos, desejam coisas boas para os outros. É comum também cantar a música. Adeus, ano velho, essa música que todos nós conhecemos. Adeus, ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize. E essa música é cafona, né? Símbolos e superstições do ano novo no Brasil. Fogos de artifício são um dos principais símbolos da festa da passagem do ano, que preenchem essa cena aí. Outro símbolo muito comum é o brinde feito com champanhe. Vale lembrar que muitas superstições também acabam as pessoas na chegada do ano novo, como, por exemplo, usar roupa branca, vestir lingerie nova e colorida, pular sete ônibus no mar, comer sete sementes de romã, comer um prato de lentilha. Há comemorações de ano novo em outras culturas. O ano chinês, o ano novo chinês, é uma comemoração baseada no calendário chinês, muitas culturas orientais, segue essa referência em uma data que não é fixa e pode acontecer em janeiro ou em fevereiro. Isso porque o calendário chinês e lunar é considerado as fases da lua. Outra parte da festa é composta por objetos de decorações de cor vermelha, tons dourados, sendo o dragão um dos símbolos mais emblemáticos da comemoração. Tendo esse animal, como outros, são utilizados na decoração de festa com o intuito de espantar os maus espíritos. Ano novo judaico, chamado de Hosh, 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 bom, eu não sei pronunciar, Hosh, 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 Hosh Hanan, é comemorado entre final de setembro e início de outubro, sendo o sétimo mês do calendário judaico. Essa celebração dura dois dias, dia do julgamento e a cabeça do ano. É diferente dos festejos ocidentais, com shows e muito barulho. Esse povo comemora de maneira meditativa, silenciosa, com orações e sempre ao lado da família. Esse é um dos dias mais importantes para os judeus, que celebram o aniversário do universo, marcando o nascimento do mundo e da civilização. Ano novo muçulmano, para os muçulmanos, o ano novo é o momento de celebrar o êxodo de Maomé, o grande profeta. Essa comemoração também acontece em uma data móvel, que pode acontecer a partir de maio, diferente do calendário gregoriano, que é solar e o calendário islâmico é lunar. Enfim, são essas aí as diferenças, existem muitas mais diferenças. Feliz 2024, vamos deixar de ser falso, vamos deixar de ser desgraçado, vamos deixar de ser filho da puta e vamos pensar realmente no próximo, não é? Não vamos também querer dar um monte de bonzinho, ah, estou pensando no próximo, mas vamos ter um pouco de caráter, né? Não vamos sacanear o outro. Se você não puder ajudar, fica calado, não sacaneia, não. Seja um pedreiro filha da puta, qual o pedreiro que foi fazer o negócio da casa, de uma conhecida minha, que derrubou tudo. Tem a caráter, tem um pouquinho de caráter. Deixa de ser desgraçado, deixa de ser desgraçada, deixa de ser mentirosa, deixa de ser desgraçada em 2024. Feliz 2024. Meu nome é Giovanni Braga, compartilha e se inscreva. E aí